Quero desistir. E agora? Oi, meus amores, tudo bom com vocês lá daí? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho falar de um assunto, meu amor, que amedronta toda au pair. Eu acredito que não tem como você passar o seu ano de au pair sem ter passado por isso uma vez no seu aninho de au pair. Não tem como. Eu passei. Mesmo com a minha família boa que eu tô agora, você vai ter momentos que você vai querer muito desejar estar em casa. Aquele sentimento que você não sabe de onde tá vindo. Hoje eu vou te ajudar dando dicas que eu faço aqui nesses dias difíceis. Então, se você quer saber como lidar com esses dias difíceis, continue assistindo o vídeo, porque eu tenho dicas amuzinhas. Primeiramente, a gente tem que entender que as experiências de au pair aqui, cada uma vai ter a sua. É tudo diferente. Não tem como a gente comparar uma experiência com a outra. Ou então, querer julgar a experiência da amiguinha do lado. A gente vendo experiências de au pairs, a gente pode ter mais informações para situações que podem acontecer com a gente. Certo? Tá mais preparada. Saber quais são os direitos nossos, o que a gente pode estar fazendo. Antes de começar a dar dicas pra vocês nesses dias que vocês estiverem bem badzinhas, querendo voltar pra casa. Porque eu recebo mensagens, às vezes, falando de essas. Às vezes, eles me motivam muito, inclusive de au pairs que já estão aqui, falando que estão em homesick, que não querem ficar mais, que querem voltar pra casa. Mas antes de passar as dicas pra vocês, eu vou falar aqui os motivos que te levam a ter esses sentimentos. O primeiro de tudo, que é um sentimento que toda au pair vai ter aqui, que pode te baquear, é a saudade. A saudade da sua família, a saudade do seu namorado, a saudade dos seus amigos, a saudade de coisas mais simples que você não faz ideia. Esses dias, eu estava ouvindo um áudio de uma seguidora da minha cidade, ela começando o processo de au pair pela mesma agência que eu. Ela mandou mensagem, né? Super felizinha. Eu consegui notar, perceber. De fundo do áudio dela, tinha aquele sonzinho do trem passando perto de casa, sabe? Menina, que saudade desse som de trem que eu ouvi na minha cidade. Situações que realmente a gente sente saudade e são coisinhas simples, pequenininhas, como o cheirinho da comida da tua mãe. Dá pra entender? Dias que eu estou aqui de boas, eu olho pra aquele quadrinho de fotos que eu tenho aqui pro lado, menina, me bate uma saudade que você não faz ideia. Outro fator que pode te deixar muito bad, mas na fossa mesmo, é o choque de cultura. Geralmente a gente sente esse choque de cultura quando a gente chega. Pequenas coisas, mas que pra gente não é normal, então a gente chega, né, sentindo essa diferença. E a gente começa a comparar um pouquinho com o Brasil, e é onde a gente fala assim, meu amor, aquele país que tem muita gente que vem pra cá, né, falando, ah, é Brasil, uma bosta. Chega aqui, essa pessoinha aqui, ó. Eu sou prova viva que falava, poxa, eu amo o Brasil, mas a situação que tá, tá uma bosta, as pessoas precisam melhorar, e não sei o que, e não sei o que lá. Eu cheguei aqui e falei, meu amor, você quer saber? Brasil, eu te amo, muito. Uma das coisas que mudam na sua rotina, por exemplo, é que eles não têm o costume de almoçar. Ah, as crianças, as minhas crianças, elas almoçam, então eu preparo a minha comidinha normalzinha. Mas você que não sabe cozinhar, assim, vai viver de coisas mais artificiais, assim, umas coisas que você vai colocar no micro-ondas, umas coisas mais prontas. Você vai ter um choque de cultura ali, você vai sofrer um pouquinho. Às vezes a gente fala, não, nem vou ligar. Eu achei que eu não ia ligar, mas tô ligando, tô sentindo uma falta do meu arroz e feijão, sabe? Às vezes eu vou no restaurante brasileiro pra comer, mas é caro, então tchau, puro. Difícil. As famílias aqui dormem muito mais cedo, então isso é uma coisa que eu falo até, que é importante você saber como que funciona a rotina da família, o schedule da família. Porque, como eu já disse num vídeo meu de rematch, eu conto pra vocês a minha visão de como seria o meu ano naquela família em que ele tá aqui. Que o horário deles não batia nada com o meu, principalmente quando eu queria gravar vídeos pro canal. Eles dormiam, tipo, sete da noite e o meu quarto, por ser no mesmo andar que o da família, era uma merda. Por isso que eu falo, quando você tá fazendo as entrevistas com as famílias, as suas perguntas são muito importantes. Os seus requisitos, mais ainda. Então, por favor, levem a sério seus requisitos, levem a sério nas entrevistas em perguntar tudo o que precisa perguntar. Vou deixar um link aqui pra vocês verem as dicas que eu dou do que perguntar pras famílias e não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Mas vamos ao que interessa. Jess, tô nesses dias que tô louca pra voltar pra casa, não aguento mais, não quero ficar mais. O que que eu faço? Primeiro passo, quando eu cheguei aqui e comecei a sentir essa desmotivação de falar Pô, que saudade do meu namorado, que saudade da minha família, quero voltar pra casa. Não. Eu comecei a lembrar os objetivos que eu vim fazer aqui. Quais os objetivos que eu vim cumprir aqui nos Estados Unidos que não me permitem voltar pra casa antes do meu intercâmbio acabar. Eu escrevi numa loucinha e coloquei na parede do meu quarto. Então tá ali, ó. Eu passo, eu deito, eu consigo enxergar e lembrar todos os dias o porquê que eu estou aqui nos Estados Unidos. O porquê eu vim fazer esse intercâmbio de au pair. E meu amor, vir pra cá sem objetivo nenhum, apenas por vir, pra ter o status de morar nos Estados Unidos, vai fazer o seu ano ainda mais difícil. Então, crie objetivos pra você vir para os Estados Unidos. Por que que você tá vindo pra cá? Desde comprar equipamentos pra você trabalhar quando voltar pro Brasil. Sei lá, eu quero melhorar, que eu não consigo comprar um computador bom, um celular bom. Eu quero melhorar o meu inglês, principalmente. É um dos fatores que eu vim pra cá, melhorar o meu inglês, comprar os meus equipamentos pra trabalhar. A área que eu quero trabalhar no Brasil e que eu tinha dificuldade financeiramente. Eu coloquei ali, ó, todos os objetivos, os lugares que eu quero conhecer. E isso me motiva todos os dias a estar aqui. Longe da minha família, longe de quem eu amo. Aguentando esses dias que são difíceis, querendo ou não. Então, meu amor, você só vai lá na Dollar Tree e compra uma lozinha. Comprei uma lozinha por um dólar e escrevi tudo bonitinho. Tá ali, ó, me salvando nos dias difíceis. A segunda coisinha que a gente tem que colocar na cabeça. Antes de vir pra cá, a gente coloca, sim, os Estados Unidos num pedestal. A gente fala que é o melhor lugar pra se morar. A gente, na hora das entrevistas, só falta fazer isso aqui pras famílias. Eu falo isso porque eu também tava com esse pensamento. Eu ficava pedindo desculpas por causa do meu inglês e, tipo, por favor, gente, não façam isso. Não peçam desculpas por causa do seu inglês. Falem no máximo que você tá nervosa, que é a sua primeira entrevista, que é normal você ficar nervosa. Mas você tá aprendendo uma nova língua, a língua deles. E eles não, né? Pelo amor de Deus. Então a gente vem, tipo, com uma visão dos Estados Unidos. Uau, que país maravilhoso. E chega aqui e vê que não é bem aquilo. Você começa a enxergar coisas boas no seu país e falar, poxa, aquela coisa que eu saiba que não era tão boa assim. É tão boa assim. Venham com os pés no chão, venham só pensando que você vai conhecer um país novo, uma língua nova, uma cultura nova. E que você vai voltar pro seu país com uma bagagem maior, mas que seu país não é inferior a nenhum outro. Que cada um tem os seus prós e contras e é isso. Você tá vindo com a mente aberta pra conhecer essa nova cultura. Quando a gente vem fazer o intercâmbio, a gente tem que aceitar que a gente sai da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto, seja de qualquer forma, sair de uma faculdade, pra um trabalho novo, isso requer sacrifícios. Então lembre-se que sair da nossa zona de conforto não é fácil, nunca vai ser fácil. E quando a gente decide sair do nosso país, longe da nossa família, dos nossos amigos, daquilo que traz paz pra gente, sair da zona de conforto requer sacrifícios. Lembre-se disso. Terceiro, lembre-se que a gente, na vida, sempre vai ter pedras no caminho. Sempre a gente vai ter dificuldades. Lembre-se que nunca foi fácil chegar até onde você chegou. Nunca foi fácil chegar aqui nos Estados Unidos, cumprir seus objetivos e dê valor a tudo que você já conquistou. É isso que eu sempre tento pensar. Lembre-se que seja aonde for, o lugar que você estiver morando, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, aonde você estiver, você sempre vai passar por dificuldades. Você sempre vai ter pedras no caminho. A vida é assim, é cheia de situações, de desafios pra você amadurecer, pra você se autoconhecer. E o intercâmbio de au pair, eu acho que ele é perfeito pra autoconhecimento. É onde você se autoconhece, é onde você conhece os seus limites, você conhece do que você é capaz, porque aqui, meu amor, não é fácil. Você vai ter os seus dias difíceis. Olhe pra esses dias difíceis como amadurecimento, sabe? Como crescimento, você tá se autoconhecendo, você tá provando pra você do que você é capaz, do quão forte você é. Lembre-se de tudo que você já conquistou, de todas as superações que você já teve na sua vida. Lembre-se dos problemas que você já superou na sua vida. Que esse sentimento que você tá sentindo é mais uma situação de amadurecimento, de crescimento, de ser forte, de você se autoconhecer e ver do que você é capaz. Leva tudo isso como aprendizado, sabe? Eu sei, parece fácil eu estar falando. Eu já passei por situações aqui que, tipo, vocês sabem, pra quem acompanha o meu canal, sabe que eu passei por rematch em quatro dias. Eu pedi rematch em quatro dias aqui, morrendo de medo, sem saber se eu ia voltar pra minha casa, sem saber o que ia acontecer comigo. Eu simplesmente, quando eu vi que eu não ia estar feliz naquela casa, que eu cometi um erro e a família também, eu pensei, ou eu volto pro meu país, ou eu tento uma segunda família. Antes de eu voltar pro meu país, que tá ali de braços abertos pra mim, eu vou tentar uma segunda família. Eu não passei cinco anos da minha vida almejando estar aqui com o meu pé, vindo nesse intercâmbio, vivenciar tudo que eu tava pra vivenciar, ver e ir embora assim, ou então me deixar passar um ano horrível naquela casa, sabendo que eu não ia ser feliz, diante de todas aquelas circunstâncias. Mesmo com medo, mesmo chorando todos os dias, diante de tudo aquilo, eu ergui a minha cabeça e falei, não, não foi pra isso que eu vim pra cá. Eu vou ter o meu ano de au pair que eu sonhei, eu vou lutar pra isso. Quem não sabe tudo o que aconteceu, pode ver o meu vídeo de rematch, que eu conto tudo, como que foi bonitinho. Lembre-se que é apenas um ano, ou dois, se você decidir estender, como foi o meu caso. Mas lembre-se que é um ano, e um ano passa voando. Eu falo isso por experiência própria. Eu tô no sétimo mês aqui, e eu não tô nem acreditando que passou voando esses sete meses. Então, pense nisso, é um ano e que não volta mais. Você vai ter essa experiência pro resto da sua vida. O intercâmbio de au pair te traz muitas oportunidades. Lembre-se que esse um ano você lutou pra ter, você correu atrás pra realizar. Então, não desista. Mesmo que a saudade aperte, olha pra aquela lousinha, lembra dos seus objetivos, por que você tá aqui. Lembre-se, nesses momentos, de estar próximo de pessoas positivas, que te motivam. Procure ocupar a sua mente com coisas que você gosta. Tenta procurar aulas que, por exemplo, no Brasil você não tinha condições de pagar, ou então que você sempre teve vontade de fazer aqui. Procure se ocupar a sua mente. Vai em livraria, vai no Starbucks com o seu computador e fica lá. É muito relaxante. Saia sozinha, vai ao cinema sozinha. Vai com as amigas, combina uma road trip no final de semana. Vai passear, ocupe a sua mente. Num momento de saudade, tenta falar com o seu namorado. Combina um filme com ele. Vamos assistir um filme juntos. Mãe, eu preciso muito conversar com você. Vamos pegar uma comidinha aí, eu como daqui. Você come daí, a gente fica trocando uma ideia, contando como foi o fim de semana, o encontro de família. Mas o mais importante de tudo, não desista dos seus objetivos. Não desista dos seus sonhos. Eu sei que tem pessoas que vão falar, Jazz, eu estou numa família horrível. Eu me faço de escrava aqui. Você tá falando pra eu ficar aqui? Não! Eu não estou falando pra você aceitar a família ruim. Eu tô falando pra você aceitar coisas ruins na sua vida de au pair. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu tô falando pra você correr atrás dos seus direitos. Porque a gente vem aqui com um direito, sim. A gente tem os nossos direitos. É só a gente procurar saber direitinho. E não ter medo. Eu espero ter passado de verdade a mensagem que eu queria passar. Eu tive essa inspiração de vídeo através de uma seguidora que veio me mandando mensagem dizendo Eu troquei uma ideia com ela, mandei vários áudios contando tudo isso que eu tô contando pra vocês. E ela me agradeceu muito dizendo que eu tinha ajudado ela a olhar o outro lado, né? Que ela estava vendo só o fato de querer voltar pra casa. E ela me agradeceu muito. Eu afirmo, sim, que as agências, no geral, precisam de reajustes. Elas precisam melhorar em muitos aspectos. Não só com au pairs, mas também com famílias. Eu ainda vou falar disso em um vídeo separado sobre agências. O que eu acho. Eu concordo, sim, que as agências precisam melhorar em muitas coisas. Que tem muitas falhas. Mas é uma oportunidade incrível de estar vindo realizar um sonho seu. De morar nos Estados Unidos. De viver a cultura. De aprender a língua. E entre outras coisas que você pode estar realizando aqui. Mas lembre-se, a gente tem os nossos direitos. A gente tem os nossos direitos. A gente luta por eles. Se você não está feliz na casa que você está morando, Por favor, não pense duas vezes em pedir rematch. Eu criei um quadro para o canal que chama Just Rematch. Que vou trazer para vocês histórias de au pairs que passaram por rematch. Para incentivar vocês a não terem medo desse rematch. A não terem medo de terem uma segunda chance. De ter o ano que vocês estão procurando. Seja pedindo rematch em três meses. Em sete meses. Como já tem o caso de uma história aqui. Mas o que eu sempre falo. Chegou na família. Está vendo que não está sendo aquilo que eles te prometeram. Você não se vê feliz ali. Ou então, três meses depois. Você percebeu que você e a família não é compatível. Sim, você pode pedir rematch por incompatibilidade. Pensa que você não está sozinha. Você, se estiver pensando em rematch e não está feliz no seu entrecâmbio. Pode me mandar uma mensagem no Instagram. Vou deixar aqui para vocês um link na descrição do vídeo também. Pode me mandar uma mensagem. Eu vou adorar conversar com vocês. Ajudar vocês. Mas o foco desse vídeo, na verdade, era falar para vocês não desistirem. Para vocês, que é normal ter esses dias tristes. Ter esses dias de vontade de voltar para casa. Mas lembre-se sempre dos seus objetivos. De como, de tudo que você lutou para estar aqui. Para quem já está aqui. De toda etapa que você passa. Para estar aqui, você sabe o quão difícil é. A ansiedade que a gente tem para vir para cá. Não desiste antes de você tentar. Tá bom? Se você está pensando em desistir do intercâmbio. Se você tem os seus motivos. Por favor, se você quiser conversar. Pode me mandar uma mensagem. E é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Tá bom, meu amor? Um beijo. E até o próximo vídeo.